Fala galera, Viníferno falando com mais um vídeo aqui por vocês galera, dessa vez Gameplayzinha aqui de Black Ops 4, vamos ver como é que vai estar este game aqui em 2022 Tô jogando no Playstation 4 aqui, tá? Vamos aqui em multijogador Temos os modos aqui, né? Moshpit e tal, que tá dando o double XP Que geralmente eu acho que a maioria das pessoas vai estar jogando ali Moshpit Mercenário, eu não sei como é que é esse, velho, mas deixa eu ver Mata-mata em equipe baixa confirmada, é um mata-mata em equipe diferenciada aparentemente Nuktan, que é somente o mapa Nuktan, Moshpit na raça, que eu acho que é o modo sem os personagens Sem os especialistas aí pra tá diferenciando na gameplay, né? Um bagulho mais clássico e tudo mais, mas eu acho que não vai achar ninguém não E Moshpit na raça Relâmpago aqui Mas enfim, geralmente onde encontra mais pessoas é nesse modo que tá em destaque aqui Que dessa vez é o Moshpit jogo de grupo, que vai ser modos de jogo de grupo, né? TDM, dominação, baixa confirmada, acho que esse tipo de modo vamos estar encontrando aí Eu vou botar aqui pra buscar uma partidinha, vamos ver se eu encontro aí Provavelmente vão encontrar, né? Porque esse daqui é um jogo que até hoje a galera joga bastante Saiu na Playstation Plus no ano passado e a galera que curtiu o jogo sempre continua jogando Então sempre vai ter uma galera brincando aí no game, principalmente aqui no Playstation, né? Deixa um comentário aí sobre o que você acha desse jogo O que você achou do vídeo também, que é muito importante, tranquilo Assim que eu encontro a partida a gente volta aí, ó, já encontramos alguma coisa Só bora então, mano Bom, vamos nessa, iniciando aqui Deixa eu ver Vamos com Crash mesmo, cara Eu curto as habilidades dele, tá? Mais simples de pontuar, de pegar os streaks e tudo mais E eu busquei aqui um TDM Na real caiu baixa confirmada, mas eu busquei lá o TDM Porque aquele outro modo lá Que tava em destaque Era modos de grupo, na realidade são modos tipo Gun Game Uma no tambor, tá ligado? Esse tipo de moda aí E acabou que não encontrou, né? Encontrou uma sala lá Só que não tava enchendo a quantidade de player Aí eu decidi mudar e testar Tentar buscar aqui pelo outro modo Aí eu consegui encontrar Que aí demorou um pouquinho ali pra encher a sala Mas conseguimos encontrar, mano E vamos nessa Mapa Jungle aqui do Black Ops 1 Essa versão é um pouco diferente, né? Porque ela é Ela tem, assim, enchente Então, basicamente Opa, o cara aqui Você basicamente precisa nadar aqui pro outro lado Quando você queira atravessar Ou ir pelos outros caminhos, né? Que tem vários caminhos aí Não Sério? Deixei o cara fugir Não, aqui é Guedile Ah, não consegui Toda hora eu esqueço que eu preciso me rilar nesse jogo aqui Mas, enfim Vamos atravessar lá pro outro lado lá O time já avançou tudo juntinho Eu não sei o que acontece Mas nesse jogo Principalmente nesse jogo No Black Ops No Black Ops não No COD WW2 O meu Playstation Ele Ele fica muito Tiltado ali, mano O bicho fica agitado, véi Ele fica agitado Fazendo uma barulheira absurda Então se tiver saindo O som aí no De fundo Um somzinho De ventoinha de fundo Perdão, rapaziada Ah, mano O que que tu tá fazendo aí? Eu tava olhando justo pro mapa No momento No momento Bom, deixa eu utilizar a munição aqui Munição aqui é bom Porque, enfim É munição e As kills que você pega com essa Com a munição que você dropa da caixa Valem mais ponta Aí você consegue pegar seus streaks mais rapidamente Aí se eu não me engano Tamo aqui de VMP Fazendo ela no movimento Enfim, o Black Ops 4 é um jogo que eu acho que tem Mecânicas muito legais Tem coisas muito legais Não mecânicas, né? Tipo Ele é simples de jogar E por isso ele é gostosinho de jogar Ele tem uma gameplay rápida Ele tem uma gameplay acelerada O que me anima bastante O que me faz curtir Ó a bomba ali, ó O que me faz curtir A movimentação dele Mas tem algumas coisas Nele que eu não curto tanto Como os especialistas E o... Sei lá, mano O time to kill Eu acho um pouquinho maior Do que eu gostaria Mas eu prefiro ainda Um time to kill assim Do que um time to kill Extremamente rápido Tá ligado? Boa Peguei a kill aqui Nice Vou puxar o U e o AV pra gente Time É o triângulo que puxa o U e o AV nesse jogo Mas vamos nessa É... É... Que o conforme, né? Tá, enfim Essa arma aqui é muito boa E esse daqui Esse mapa Junto com essa arma Foi o que Protagonizou aí Minha partida mais Insana em quantidade De kills Barra mortes Que eu já fiz Num FPS Eu não vou ali Porque vai dar ruim, mano Tem um cara aqui, ó Boa Tem uma galera por aqui, véi Ele tá em cima ali, né? Vou tentar... Ah, dá pra vir por aqui Boa Não vou ir por ali agora Vou tentar vir Dar uma rotacionada por aqui Véi, a merda Que eu tô meio perdido Meu time tá indo por ali Então vou tentar Vim pra cá O cara ali A galera, time Me ajuda, time Volta, volta Cura Boa Time, me ajuda aqui, cara Tem gente de tudo que é canto O cara pode pular aqui, ó Pulou ali, ó Boa Nice Tem um cara aqui, mano Roubei, roubei Esteja roubado Não tem problema, time É pra chamar o Killstreak Aí pra ajudar nosso time Véi, o que aconteceu ali? Meu amigo E esse jogo aqui Ele foi o último COD Que não teve skill based matchmaking, né? Assim, ele tinha um certo skill based Mas Nada do tipo Dos novos Vou morrer Caraca, deu sorte Deu sorte Rapaz, volta Chamou outro Streak Tranquilidade Não dá pra chamar ainda? Tá bom Depois eu chamo então Vamos mandar aqui, ó Que aí eu rotaciono E pego os outros Streaks Mais rapidamente Eu vi o cara ali Era tu mesmo, meu bom? Era tu mesmo, meu bom? Deixa eu pegar o esquema Dá pra chamar? Por que que não tá dando Pra me chamar Meu Streak ainda? O spawn virou, né, mano? Meu time tá todo pra cá Agora O bom seria Atravessar lá pro outro lado Pra conseguir pegar o spawn Pegar a galera Mais Tranquilamente, tá ligado? Encontrar mais inimigos Se bem que esse Streak Que tá no ar, mano É muito bom Mata geral E esse outro que eu tô aqui Também é muito bom Só que eu não tô conseguindo mandar, véi É até bom Porque um não rouba o kill do outro, né? Aí fica mais de boa Tá, time Quebra esse rolê aí Que eu vou vir pela água Porque o pessoal montou Uma barricada ali Pra ninguém atravessar Parece, ó De um lado e do outro Mas dá pra atravessar aqui Se é que não tem Umas bombas Limite Pegou? Eu pego aqui Lazarento, véi Aí eu consegui chamar Consegui chamar Tem um cara na frente ali Tem mais um Tem mais um Deu, ó? Tem mais um ali, véi Era esse aí Que eu tava meio receoso Tranquilo Meu streak vai fazendo Vai fazendo a limpa, né? O streak vai fazendo a limpa Deixa eu Procurar a rapaziada Porque eu ganhei uma pontuação A mais também E aí fica um negócio Mais bonito Eu não quero ficar Confirmando muita baixa Ó, já chamar mais um aqui Não vai dar, né? Vai ter que esperar o outro acabar Esses streaks Que eu acho que não Dá pra mandar eles Ao mesmo tempo Essa é a É a questão Tá procurando quem, meu bom? Quem é que você tá procurando mesmo? Só pra me entender aqui A situação Que isso? Eu morri pro escudo, véi Eu não vi que tinha um escudo Ó Quebrou essa merda? Onde é que ele usou? Nossa, que tristeza, rapaziada Eu tava num bom streak, né? Eu tava num bom streak Tem problema não Tem problema não Vamos desanimar não Que a gente A gente tem mais um streak Pra mandar aqui, ó Já manda ele também Ah, aí tomei Aí tomei Os caras tão tudo mergulhando Mas o que que tá acontecendo? Tão ruxando pra cá pelo menos, né? Se tão ruxando Tá valendo Esse daí eu acho que é Ah não Foi o cara que me matou, né? Eu ia falar que talvez fosse Vixi, vixi O bicho tá no red glitch ali Difícil Talvez fosse algum especialista Especialista de ataque, né? Opa Cuidado Ah, o pessoal parece Tá mais defensivo agora Os que não tão nadando, né? Deixa eu vir pra cá Ó, um nadandinho aqui Tudo nadandinho, né? Tudo nadandinho, né? Safado Ô, time Onde é que cês tão, véi? Porque o time atravessou aqui Ah, eu não sei agora Onde o spawn tá Tem umas bombas ali Eu tô com algum perk Que tá mostrando Onde tem explosiva Esse tipo de coisa Aí é mais de boa Pra mim não cair neles E mesmo daquela vez Eu Pera aí Rila, rápido 16 balas não dá, né? Eu acabei caindo Naquele escudo, velho Foi ali que eu fiz merda Eu de SMG Essas fights não são pra mim Apesar de que eu quase ganhei Eu dei as costas Eu dei as costas O bicho não sai dali, mano Ele tá no red glitch E vai ficar no red glitch Eu não achei que ele teria visão De onde eu tava Mas tamo ganhando Ó, o bagulho aqui Não é sair correndo Pra pegar as plaquetas O bagulho aqui Não é isso O bagulho aqui É, já tem um cara aqui, ó Não tem? Achei que tinha, velho É a gente Fazer a partida durar E não deixar os caras passarem Que acabe por tempo Não tem problema Acaba por tempo Indo aqui Boa Questão é que os caras Tão muito recuadão, velho Ó, tipo Pra atravessar ali Eu não consigo Porque não Corre, 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 corre Cura Ah, mano Tinha mais um ali No, no A subidinha Eles tão bem lá, time Onde é que nós tá? Ah, tá Tamo aqui Quebraram aí Boa Consegui essa kill Mais um ali Aqui, time Tem outro na Na tua direita Não sei se eu recarrego Se eu rilo a vida É bom sempre rilar primeiro, né? É bom sempre rilar primeiro Ali eu tava encurralado, mano É, depois que eu perdi Aquele streak lá Eu não consegui strecar de novo Triste Vamos chamar aqui, ó Mas já tá pra finalizar a partida Questão de tempo Pera aí, rapaziada Ó, boa, 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 boa Pegando as kills ali O time Que eu não consegui fazer Muita coisa não Tá gerando encurralado Aqui no cantinho Opa Que isso? Calma lá, mano Que que é isso, velho Aqui Peguei você Esquecendo de curar Ó, rapaziada Nas costas aí, hein Nas costas aí, hein Tem gente aí Tem gente aqui Peguei esse aqui Tem mais um Marcelo reload Pega aqui Boa Cura e recarrega Mano, né Tá muito cercado aqui E a merda que o Que a partida Tá pra finalizar já Deixa eu tentar atravessar lá Rapidinho Que o pessoal Vai tá nascendo pra cá Aí eu tento chegar E pegar algumas kills aqui Rápido, rápido, rápido O parceiro nasceu aqui Nossa, mano Se o teammate nasceu É, o teammate nasceu Bem ali mesmo Aí o spawn querendo virar Ô, que triste Que triste Peguei você Pra ficar ligeiro aí, mano Enfim O que eu mais curto O que eu mais curto no Black Ops 4 É a simplicidade da movimentação Uma movimentação rápida Uma movimentação ligeira Que é bem satisfatório Bem arcade Bem simples De movimentar E de jogar É um jogo que é fácil De movimentar Cara, quase que eu não te enxergo Sendo bem sincero Finalizou E, velho O Black Ops 4 é um jogo Que eu não considero Dos melhores Muito pelo contrário Acho que é um dos mais fraquinhos Mas é um jogo divertido Dá pra ser divertido Dá pra brincar Nesse jogo aqui E sempre que eu volto a jogar Eu acabo fazendo uma partida Que eu me divirto jogando Esse que é o mais impressionante Desse jogo aqui Mas, pessoal Espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí Pra fortalecer Deixa o comentário Também o que você acha Do Black Ops 4 Você não curte? Você curte? Você acha divertido? Não acha? Deixa o comentário aí Que é muito importante Tranquilo Até o próximo vídeo Até mais Fui!